Beleza, galera? Vamos resolver essa questão aqui da Universidade Federal de Minas Gerais? O valor da expressão entre parênteses, né? a elevado a menos 1 mais b elevado a menos 1, que estão sendo elevado a menos 2. Nós temos que fazer aqui, galera, nós temos que eliminar esses expoentes negativos. Nós não trabalhamos com expoentes negativos. Nós temos que dar um jeito para eliminar esse menos 1, menos 1 aqui, menos 2, esses expoentes negativos. Vamos começar aqui. Aqui, a elevada a menos 1, subentende aqui que tem 1 aqui no denominador. A mesma coisa aqui, ó. Vamos começar eliminando esse menos 1 aqui, esses 2 menos 1, esse menos 1 aqui, esse menos 1 aqui. Como é que nós podemos fazer aqui? Utilizando propriedade da potência. Nós vamos inverter, ó. a elevado a menos 1 dividido por 1. Vamos inverter aqui, ó. Vai ficar 1, né? O denominador passou para o numerador e a menos 1 vai passar para o denominador aqui. Agora, para isso, nós podemos inverter aqui o sinal do expoente. Era menos 1, ficou aqui mais 1. Não pensei em colocar aqui 1 aqui, não. Aí estava a elevado a menos 1 dividido por 1, invertemos. Ficou 1 dividido por a elevado a 1, né? Menos 1 ficou mais 1. Mas nós não precisamos colocar aqui o a elevado a 1, né? A mesma ideia aqui, ó. b elevado a menos 1 dividido por 1. Vamos inverter aqui. Vai ficar 1, ó. Dividido, ó. Era b menos 1, passou para o denominador, vai ficar b, né? b elevado a 1. Mas não precisa colocar 1. Tudo isso elevado a menos 2. Então, aqui, agora, já eliminamos o sinal negativo aqui do expoente. Era menos 1 aqui, menos 1 aqui. Agora, eliminamos. Agora, vamos eliminar esse sinal aqui do expoente aqui, que é menos 2. Vamos dar um jeito para eliminar. Mas, para isso, primeiro, nós temos que resolver essa continha aqui, ó. A de 1 dividido por a mais 1 dividido por b. Vamos resolver essa continha aqui entre parênteses aqui, ó. Como é que vai ficar aqui, ó. Primeiro, o que nós vamos fazer aqui, ó. Tirar o MMC dos denominadores a e b. MMC aqui, ó. De a e b. O MMC de a e b é a vezes b. MMC de a e b é a vezes b. Então, vamos fazer aqui agora. Vamos pegar a vezes b dividido por a, né? A vezes b dividido por a é igual a b, né? Porque eu acho que esse a aqui corta com esse a e só sobra o b. A mesma ideia aqui, ó. A vezes b dividido por b. Vamos pegar esse b, cortar com esse b e vai sobrar o a. Então, aqui, agora, aqui, ó. b vezes 1, b, né? Mais, ó. A vezes 1, a. Tudo isso aqui dividido pelo MMC de a e b, que é a vezes b, ó. Então, a dividido, 1 dividido por a, mais 1 dividido por b é a mesma coisa que b, mais a dividido por a, b, ó. Então, vamos substituir aqui, ó. Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar b, ó. Mais a. Dividido, ó. Por a vezes b. Elevado a menos 2. Agora, vamos eliminar esse sinal aqui, negativo aqui. Menos 2 vai ficar mais 2. Como assim? Vamos inverter aqui. A mesma ideia aqui. Vamos inverter, ó. Vai ficar o quê? O a vezes b está no denominador, passou para o numerador. E o b mais a, que está no numerador, vai passar para o denominador. Agora, menos 2 vai ficar mais 2, ó. Vai ficar positivo, ó. Eliminamos aqui o sinal. Era menos 2, agora ficou mais 2. Invertemos aqui. b mais a, no numerador, passou para o denominador. E a vezes b do denominador, passou para o numerador. É menos 2, ficou 2 aqui. Agora, aqui, nós vamos utilizar uma propriedade da potência normalmente aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? a vezes b, dividido por b mais a, ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui. a elevado ao quadrado, ó. Vezes, ó, b elevado ao quadrado, ó. Né? Isso aqui, a ao quadrado, vezes b ao quadrado, ó. Utilizamos propriedade da potência. elevado, ó, b mais a ao quadrado, ó. Aqui, galera, aqui eu botei individualmente, porque aqui está multiplicando, ó, a vezes b, ó. Então, coloquei individualmente, a ao quadrado, vezes b ao quadrado. Aqui, eu não pude colocar, é, individualmente, b mais a, porque aqui está uma soma, que a multiplicação aqui é a soma. Então, coloquei os dois aqui ao quadrado, b mais a ao quadrado. Repare aqui, ó, aqui, ó, a ao quadrado, vezes b ao quadrado, dividido por a mais b ao quadrado. A resposta correta é essa aqui, ó. Só que aqui está o contrário aqui, ó, a mais b, b mais a. É a mesma ideia aqui, ó. Só vou inverter aqui para visualizar melhor. ó, a ao quadrado, ó, vezes b ao quadrado, ó, b mais a é a mesma coisa que é a mais b, né? Só vou colocar aqui para visualizar melhor. Então, terminamos aqui, ó. Qual é a resposta correta, ó? a ao quadrado, vezes b ao quadrado, dividido por a mais b ao quadrado. A resposta correta aqui é a letra d, ó. Subi um pouquinho aqui. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui! Um forte abraço.